Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Continuou! Bom, vocês são mais jovens? Não! Não! Vamos! Atenção! Bom, vamos lá! Você quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Não! Ok! Não esqueça a pequena pouca, senhora! Nós vamos lá! Bom, se você precisa de nossos queridos Nevos casais oulymosinos, te essas duem e vocês não há algumas. Não asгüiça. Beleza. Vamos nos envolver um pouquinho mais mais Eles envolveram todos um pouquinho mais Como se chama? Hopla! Hey! Ah que isso faz de mim um pouco de frio Oulala Bom, querendo você uma última vez? Então, atenção, essa vez é eu quem rica Sensação de fio, vamos dar um relax Lutex Adição, destinos, euforia, contact Sua! Sua! Lutex O que é isso? O que é isso?